Oi gente, esse aí é Luiz, aqui no campo do Mirandão. Olha aí gente, como está? Está sendo reformado, gente. Era para eu estar filmando o antes, os homens aqui trabalhando do começo. Mas olha aí como está. Aí vocês estão vendo, já deu o cimento. Então eu vou passar aqui nesse mato, já deu o cimento, olha aí, para aplicar a grama sintética, não é isso, Lu? É, grama sintética. Aí, Luiz sabe de tudo aí, grama sintética, não é Luiz? Uhum. Ali, esses rolos aí de gramas, olha. Ali, tudo já preparadinho para aplicar, para colocar. E depois a gente joga. Você vai jogar aqui, Luiz? Uhum. Luiz disse que vai jogar aqui no campo do Mirandão. Olha gente, vai ficar lindo, viu? Aí eu vou fazer um outro vídeo para estar mostrando, né? Daqui. Aí, daqui a pouco, vamos estar mostrando como ele vai ficar. E então, aí vamos estar mostrando, né? Depois de pronto, gente. Bora por aqui, Bá. A linha, né? Olha aí, gente, como está o campo do Mirandão, né Luiz? É. Eu e Luiz aqui, né? Ainda fazendo as outras partes do vídeo para vocês verem aí, ó. Já colocou o gramado, não é isso, Luiz? Olha lá, até lá embaixo, gente. Olha, está lindão. Só que aqui está chovendo hoje. Aí a gente vai mostrar quando tiver feito a linha e talvez os jogadores, não é Luiz? É. Jogando aí para vocês também. Mostrar tudo completo. Depois dos jogadores. Verem passo a passo aqui, né? Como está ficando o Mirandão. O campo aqui do Mirandão. Ali na frente é a praça. Vai jogar? Vai jogar também, é? Uhum. Pronto, Luiz disse que vai jogar. Gente, eu vou mostrar para vocês o campo agora de dia. Olha aí. Já está quase pronto. Só está finalizando as linhas. E está assim. O campo do Mirandão. Só faltam alguns detalhes e ver os meninos jogando aí, né? Os homens, os jogadores. Mas olha como está lindo já. Olha aí. Jogo hoje, domingo. Olha aí. Dia 12. 12 de novembro. Olha aí. Vai bater ali, gente. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Vai bater. Vamos ver se vai ser gol. Deixa eu filmar aqui para vocês verem. Se eu consigo pegar aqui. Não foi gol. E o jogo continua. E o jogo está bom. A CIDADE NOVA